E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com as meninas que vocês conhecem, a Isabela e a Ingrid, essa é a Natália, a Simone, o namorado da Ingrid, e a gente vai fazer tipo uma oficina de slime. Temos aqui bastante cola, glitter, bolinha de vapor, então vamos lá. Olha, elas nunca fizeram slime antes, então vamos começar. Eu gostei desse negócio. É com a mão... Alguém pega o garfo, por favor? Vocês colocam um pouco de cola. Um pouco? Um pouco. É, um tanto assim tá bom. Por isso que tem que ser muito bom. Ah, pode fazer menos, mas assim, cama, slime é mais legal. E aí, vocês vão colocar bicarbonato de sódio e água boricada, mas é uma quantidade não definida. Então a gente coloca tipo um trequinho de nada, aí coloca umas três gotinhas e vai mexendo. Aí uma hora vai chegar no ponto, aí você vai adicionando um pouquinho e vai mexendo, você vai ficar no ponto. Só que tem que ter paciência que ela demora a ficar dura. Então se você colocar demais, ela vai ficar dura e vai ficar ruim. Aí você pôr devagar. Ai, eu não tô na sua... Não, era o garfo descartável. Olha só, tem corante, mas só tem azul, corante azul. E tem os glitters aqui. Eu adoro glitter. Eita, meu, tá muito duro. Agora já pode pegar a sua mão. Agora pode pegar no tapete. Uh, tá grudando o cat. Pode beber um cat. Gruda mesmo no dedo. Aí você vai mexendo até parar de grudar. Nossa, pegou o meu cabelo. Ó, gente. Nossa, mas parece um pouco o que elas querem. Gente, eu já vou colocar corante. A Raquel falou que esse corante é muito bom. Não sei se tem corante. Não, calma. Quer passar com a foto? Será que tem gosto? Vou provar. Pode colocar na boca, na barra. É. Olha, ele faz estralo. Tem gosto? Docinho. É corante de comida. Tá, gente, tá, vou gravou. Nossa, só vai deixar que tá azul. Tá, tá todo azul. Gente, eu coloquei um pingo. Olha quanto tá azul. Nossa, que... Tá todo azul. Gente, olha que legal. Gente, porque vocês estão comendo isso, pelo amor de Deus. É de comer. É de comer, é de comer. É de comer, é de comer. É de comer. Tá, eu vou comer. Tá todo azul, peixe. Você até veio. A língua. Ah, agora eu deixei mais. Eu acho que tá. Tira rápido, encosta. Bate nela assim, faz grudar. Bate assim, rápido. Bate rápido que sai. Gente, eu tô com muita fome. Nossa, olha que lindo. Eu acho que eu vou fazer um bem azulzão. Um com barrinhas. Gente, por que ninguém avisou que tava aberto? Ai, meu Deus do céu. Só não interpelando. Não tem problema. A gente tá docinha. Só não usa tudo, tá? Tá bom. Vou só derrubar tudo aqui. Gente, peraí. Eu vou pôr no copo. Não, usa. Usa daí mesmo. Que mergulha. Meu Deus. Ai, gente, eu não desculpa. Eu não sabia que tava aberto. Eu peguei sem querer. Quem vai desculpar? Não. Ok. Tá de castigo agora. Vai falar de fazer slime. Bom, já vai ter que usar tudo mesmo. Então mergulha esse slime aí e vamos aproveitar. Coitado, doutor Kathleen. Você vai ficar brava comigo? Não, eu só falei pra não usar. Tanto, tipo, pra as outras poderem usar. A mesa tá sujando. Deve pra todo mundo usar. Ah, a mesa dava suja, né? Eu acho que pegadinho vai... Caiu tudo do pote? Foi. Caiu no chão? Sim, ó. Nossa. Caiu? Caiu. Nossa. Nossa. Aqui, ó. Não, 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 não. Não, não, não. Você já exame. Pode exame. É, vai ficar exame encardido agora. É, eu quero essa. Gente, preste atenção de pegar os glitters, sabe? Esse não tá aberto. Tá bom. É, tipo esse daqui, né? É, não, também tô mesmo eu. Meu Deus, eu só marquei muito a memória. Olha, gente. A gente tá passando o rito. Não sei agora como eu coloco. Saiu. É. Parta mais um pouquinho. Ah. Ah, é gel mesmo, ó. Eita, acho que eu fiz muito. Eita, é. Também acho que é. Eu acho que isso aqui vai ser, tipo, ruim. Vai pegar preto. Fica na mão. Fica. E é difícil sair. Ah, né? É. Porque isso não é um sensor. Ah, mas tem escolha, né? Não dá pra mexer sem a pele. Oh, eu acho que minha slime tá muito dura. Olha aqui. Abre devagar. Ó. Ah. Gente. Ai, meu Deus do céu. Nossa. Que trem, mano. Acho que eu fiz cagada. O dela vai ficar muito azul, a slime dela. Eu vou fazer uma slime universo. Ah, mas é bonito. O problema é minha mão, que vai ficar azul pra sempre. Nossa, a minha tá muito linda. Tá mesmo. Parece ser nógudão doce. Help me aqui, gente. Meu Deus do céu. Eu sinto que isso. A amarela não fica amarela quando coloca. Mistura os glitter. Se tiver meio dura, dá pra colocar a creme dental. Nossa, eu quero dar quebrinho pra mim. Nossa, eu tinha uns gritos em casa. Quase derrubais, né? Se eu tivesse, eu tinha que fazer. Mas, meu, a mistura não fica. Nossa, olha. Eu aprendi uma foto de capa legal. Sorri um aí. X. Ai, gente, podia todo mundo mostrar as slimes no final, né? Pra foto de capa. É, vou mostrar, né? Alguém que consegue abrir esse aqui, que eu tenho medo. O Lucas teve muito trabalho pra fazer o dele. Tem uma pedra que derrubou no chão. Olha, o Jorge. Que legal. Ai, esse aqui tá muito duro. Que legal. Nossa, ficou muito legal esse novo. Tap, tap, tap. Alguém vai ser derrubada do outro. Olha, gente. Que legal. Tô tomando mais. Que mistura. Que mistura. Minha boca tá com cola? Não. Mas tá todo azul. Sério? Deu roxa. Por fora? Aqui. Nossa, você tá muito linda. Olha que linda. Ó, pra fazer de capa, todo mundo faz isso. Gente, eu acho que a minha não faz, não tá fazendo isso aí. Faz. Essa fica devagar. É só a metade que tá aí, não é? É. Por isso. Ah, tá. Ó, que essa aqui tá grande, ó. Aí você vai abrindo. Tá, tá aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí, tá aí, tá aí. Ah, não vai dar tempo. Como você faz uma bolinha? Coitada. É o isopor. Olha o banho vencido Elimine desespero Gente, vamos tirar a foto de capa Antes que a minha bateria acabe Porque a bateria estava acabando A minha não está abrindo Ai, a minha não está aí Vai, 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 a minha está perfeita Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai ver como ficou Galera, então o vídeo foi esse Espero que tenham gostado E agora vamos para os beijos Beijos para Canal da Manu para Meninas e Meninos Primos em Ação Giovana Engenhoca Maria Júlia de Macedo Juju Salomão Jocleip TV Luísa Coelho de Paula Alessandra Paz Ana Sofia Sofia Eduardo Cardoso E Nutella Kawaii E Raw